Agora é Sousa, joga pra cima, tem barco ural aí Eles estão tudo atalentados, o céu, o que é isso, hein menino? Pode tudo Ô doutor, tu aprendeu direitinho, tá com medinho Tá com medinho? Sabe que sua derrota já vai chegar, e a voz de Sousa tu quer calar Mas Sousa, deixa eu te dizer, se tu não puder falar, o povo fala pra você Eles estão desesperados, atalentados com o meu prefeito Perseguição não vai dar jeito, porque o povo quer Sousa prefeito Eles estão desesperados, atalentados com o meu prefeito Perseguição não vai dar jeito, porque o povo quer Sousa prefeito Quem vai falar pro Sousa dá um gritinho Quem vai falar pro Sousa dá um gritinho Perseguição não vai dar jeito, porque o povo quer Sousa prefeito Perseguição não vai dar jeito, porque o povo quer Sousa prefeito O mundo todo aprendeu direitinho, tá com medinho, tá com medinho Sabe que sua derrota já vai chegar, e a voz de Sousa tu quer calar Mas Sousa, deixa eu te dizer, se tu não puder falar, o povo fala pra você Eles estão desesperados, atalentados com o meu prefeito Perseguição não vai dar jeito, porque o povo quer Sousa prefeito Eles estão desesperados, atalentados com o meu prefeito Perseguição não vai dar jeito, porque o povo quer Sousa prefeito Quem vai falar pro Sousa dá um gritinho Perseguição não vai dar jeito, porque o povo quer Sousa prefeito Menino, mas não tão querendo deixar o homem falar não, é Que medo é esse, hein Ai meu Deus do céu, desse jeito é pra ficar atarentado até acabar a eleição, viu Já pode cancelar, que tão com medo